Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá você amigo internauta da Criativa Online Aqui uma palestra no 8 de dezembro em São Miguel Trazendo um pouco do Júlio Amarelo E também de acidente de trabalho E organização do ambiente de trabalho com Valkyria Ela que é coordenadora da Vigilância Sanitária de São Miguel das Matas Na área de saúde Muito bom trazer esse trabalho cidadão de vocês também né Valkyria aqui para a população Boa noite internautas E assim, esse trabalho é muito importante Para que a gente mostre para donos de salão beleza É importante que ele é um trabalhador como outro qualquer Ele tem a empresa, essas empresas Música é um empreendedor individual Ele é um trabalhador, ele faz movimentos repetitivos Ele está exposto a produtos químicos Então eles tem que ter conhecimento Quando tiver um acidente de trabalho Quando ele começa a sentir dor no braço Uma doença ocupacional pode ser um abocite Pode ser um alerta, lesão por esforços repetitivos Então ele tem noção como ele pode se prevenir disso aí Não se acarretando, né Fazendo o planejamento dele A programação para a quantidade de clientes que ele vai atender naquele dia Certo? O ambiente de trabalho A postura A parte de ergonomia Certo? Que normalmente aí vai se dar problema de coluna Certo? A organização do setor de trabalho é muito importante Para que não ocorra um acidente de trabalho, né A qualidade dos produtos que são usados em salão de beleza Você observar a validade daquele produto A data de fabricação Como está sendo acondicionado Amazenado esses produtos Então tudo isso, né Se você realmente juntar A parte do seu trabalhador A parte da organização do trabalho Você vai minimizar Ou até acabar o risco Certo? Nesse salão de beleza O risco que fica exposto ao trabalhador Todos nós somos trabalhadores Nós somos da área de saúde Nós também estamos expostos a risco E acidente de trabalho Né Nós trabalhamos digitando Sentado Né Tiver a qualidade da cadeira Certo? Você é um repórter Você tem exposição ao risco também Tá? Sua fala Sua voz Entendeu? Então Cada trabalhador Tem um tipo de risco Que está exposto Certo? Nós focamos na área de saúde Do trabalhador A organização do trabalho Para salão de beleza Manicure Pedicure Devido ser o julho amarelo Certo? Então a gente não só falou Da hepatite Certo? Como também desses dois segmentos Você também pode adquirir um hepatite Trabalhando Certo? Então assim É importante Que a gente se acregue Todos os conhecimentos E todos os segmentos Para que a gente possa Né? O que é que um manicure Uma cabeleireira Pode se fazer Para evitar Ter a hepatite Tomar a vacina As três doses Para ficar imunizado 100% Entendeu? Bom, queria fugir Um pouco da ação Mas voltando Para a tua Ordenação De vigilante Sanitária Tem muitos anos Já acompanhando Essa área de saúde Aqui em São Miguel Como você vê A questão Dos cuidados Com vigilância sanitária Especificamente Em São Miguel das Matas Bom, queria Olha, melhorou bastante E tem mais A melhorar Não só na zona urbana Como também na zona rural Certo? Então é válido Que sempre A gente realiza Esse tipo de palestras Porque vigilância sanitária Não é só fiscalizar E notificar É importante Que a pessoa também Adquira os conhecimentos Certo? A qualidade da água Uma palestra Certo? O uso de hipoclorito Na água Qualquer a função De hipoclorito Palestra educativa Voltada Também da parte De agrotóxico A parte da vigilância Ambiental Tanto na zona rural Como aqui também As pessoas às vezes Com o cotrine Para bater em casa Aquilo é uma coisa tóxica Entendeu? Então sempre Palestras educativas Tanto para um segmento Como também Para a população É portanto O papel fundamental De Valquíria Vigilante Sanitária Coordenadora Aqui do município Bom trabalho sempre E conte com a criativa Acompanhando o dia a dia Eu que agradeço A presença de vocês É muito importante Né? E assim O que vocês precisarem Da vigilância Sanitária Nós estamos de portas abertas Lá para receber Obrigada Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau